e fala galerinha do youtube beleza? aqui quem falou é o Matheus Gamer 4 ai deixa pra lá então galera hoje eu tô com a primeira gameplay de mini titãs 2 eu sou eu faz muito 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 dia que eu joguei mini titãs 2 e hoje eu quero mostrar aqui uma coisa eu ganhei uma coisinha aqui tá galera então galera eu vou se inscrever nesse vídeo comenta aí hashtag Vitor Matheus Prozito e se você não quiser perder nenhum vídeo ativa o sininho então galera deixa o like e se inscreve no canal galera eu fiz o ranking é aqui na base do vilão sei lá é eu consegui ranking 15 e eu consegui um um bom personagem que eu esqueci o nome mas era um bom personagem eu fiz coisinha eu operei de nível fiz shine sei lá aquele negócio dourado parecia um shine fiz shine na verdade eu fiz shine em todos caras então deixa o like galera se inscreve no canal canal para meu aplicativo ficar melhor porque ele tá muito lento caras então melhor vocês deixarem o like para eu conseguir agora coisa experiência uma experiência aqui galera porque demora meu celular bem lento eu não quero que isso aconteça meu Deus galera eu já ganhei eu já ganhei o torneio do o também� do pinguim do bennie do pinguim do, 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 do qual o nome eu dri gol sem querer mas Eu já tinha me lembrado, ah! eu também fiz do, do, da, da mulher gavião e também fiz eu fiz só isso eu só fiz só isso de torneio torneio, eu não tô usando, esse daqui foi o boneco novo que eu ganhei quando eu atingi o rank 1, esse daqui foi o boneco que eu ganhei quando eu atingi rank 15 galera, então se você chegar ao rank 15 você pode ganhar esse boneco, você vai ganhar, você vai ganhar se você tiver rank 15, aí você ganha esse boneco, e pra mim é bom, ele é bom, por quê? Porque esse ataque aqui dele, o primeiro, ele é muito bom, ele é muito bom, ah, Vitor Matheus, por quê? Vitor Matheus Game, tanto faz, por quê, Gató Apelão, é difícil de conseguir o rank, de, é difícil de conseguir o rank 15, e, não galera, não, você precisava vencer torneios, usar os bonecos que você ganha dos torneios, opens, e aí, vocês batalham com, aí você opam todo nível 20, aí vocês vão, e aí vocês conseguem, ou você, aí você pode conseguir o rank 15, foi assim que eu consegui o rank 15, só colocando todos os meus bonecos do torneio nível 20, batalhando lá, eu subi até o rank 15, isso foi bem bom, então façam isso também galera, que hoje, eu já venci o, ah não, galera, eu tinha pausado ali o vídeo, voltei aqui galera, eu voltei, galera, eu voltei aqui, porque eu, eu, li só uma cortadinha no vídeo, que eu não queria, eu só cortei o vídeo um pouco, que eu não queria, ah, só dei um cortezinho, tá galera, é porque eu não queria, sabe, ficar assim, todo desastrado e tal, ai cara, eu não sei o que eu falar, tô muito nervoso por esse vídeo, cara, então deixa o like, mano, deixa o like, que eu gosto de seus apoios, é impressão minha, olha aquela barra aqui de pizza, tá se mexendo, ah não, é impressão minha, pra mim tava, olha quem achamos aqui, ela não tem nenhuma quest, então deixa ela em paz ali, eu quero muito liberar o boneco do Xará, ó, o Xará tem uma missão pra mim, vamos pegar essa missão dele aqui, pegar essa missão aqui, só essa quest, lembrando, eu não vou fazer nenhuma quest, só vou pegar as quest, eu não vou fazer nenhuma quest, vá, ah não, que não tô nem aí, vou pedir, deixa pra lá galera, eu não vou fazer nenhuma missão aqui, eu só vou fazer as missões que dá pra fazer, é a única coisa que eu vou fazer, galera, deixa o like, galera, eu vou dar um corte no vídeo, pra ver uma coisa, galera, eu já volto, galera, galera, eu voltei aqui, eu só fui investigar uma coisa, só fui investigar uma coisa, vou pegar essa quest também, tá bom, 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 beleza, mano, 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 eu tô muito difícil, porque eu tô nervoso, tô nervoso pra esse vídeo, mano, eu tô tremendo de nervoso, só me acalmar, respira fundo, eu vou pra metrópole, então galera, eu só vou mostrar meu novo personagem, esse vídeo aqui não é de nada demais, eu nem vou gravar tanto, galera, eu só vou fazer uma batalha nesse vídeo, e só galera, eu só vou fazer uma batalha e acabar o vídeo, terminar o vídeo aqui, da hora, quem gostou desse vídeo aqui, já vai deixando o like, tá galera, já vai deixando o like aí, mas não pensa que acabou, tá galera, eu tô numa missão de derrotar essas aqui, eu tenho que derrotar uma delas, três, não, uma delas não, três, preciso derrotar três, tá ficando assim, ela é fraca, dá pra usar meus bonecos aqui fracos, e eu acho que eu posso vencer dela, vamos lá galera, só mais uma batalha, não faz mal, faz malzinho a ninguém, então bora, vamos lá galera, bom, esse personagem aqui que eu tô, ele é muito forte, já dá pra ver, aqui que ele é bom, então, ó, no ataque especial, eu já mato essa estelar, então, no ataque especial, eu já mato essa estelar, e eu quero carregar muito meu especial e dar uma surra nessa estela aqui, só tenho que carregar meu ataque especial, beleza? Ah, Vitor Matheus, esse boneco é uma terapasa, quando você achou ele? Na loja? Numa loja galera, é só, se você achar ele, compra, que ele é bom, velho, então é melhor vocês comprarem se você achar, mas não vou dar dica nenhuma de que ele compra, ah, mas Vitor Matheus, você não vai dar dica nenhuma? galera, galera, só achar, só achar, só achar, pronto, só seguir o coração, o coração te mandou ir, segue o coração, tá galera? mas eu não faço a mínima ideia do que eu expliquei agora, faço a mínima ideia, eu não faço a mínima ideia, mas galera, eu vou finalizar esse vídeo aqui, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, para vocês não perderem nenhum vídeo, e até o próximo vídeo!